Oi pessoal, começando o vídeo com essas fofurices aqui ó, o elefantinho e o cachorrinho, olha gente, e começando um vídeo aqui né, mas tem alguém escondidinho aqui, eu quero mostrar pra vocês, tem um bebezinho aqui que tá teimando e acordar, não quer nanar, aliás não quer acordar porque tá nanando né, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês quem é, quem será hein, esse nenenzinho lindo da mamãe, bom já deixa um like né, no vídeo quem tá chegando agora seja muito bem-vindo ao canal Célia Fussi, né, um canal de bebês reborns, que eu sou colecionadora e mamãe reborn e sou artesã de crochê, pintura e bordado meu carinho muito especial a todos que já estão aqui comigo, vamos ver quem é, quem Celagui é, quem Celagui tá aqui, aço, gente olha o Arthur, olha o Arthur da mamãe tava aqui com manha pra cuidar e ele tá usando, olha o que ele tá deitado, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tirar um pouquinho o pessoal ver gente, olha esse travesseirinho que eu fiz com bordado inglês e passa-fita, é um conjunto que eu fiz pro Arthur né, ó, quem encomendava aí o travesseiro junto, aqui a fronha né, é essa fronha, esse travesseiro com esta fralda grande, que o Arthur tava segurando que ele ama, que a mamãe fez pra ele gente, ó, fralda grande, que não dá pra mostrar aqui, senão cobre todinho meu neném, mas essa coisa linda aqui, mamãe vai trocar ele agora, e o vídeo de hoje gente, é trocando o Arthur, colocando um look novo que a mamãe comprou pra ele né, deixa aqui pra vocês verem, a fraldinha, né, então a mamãe vai trocar esse príncipe lindo, né meu amor, coisa mais linda da mamãe lembrando gente, que quem fez ele foi minha amiga, minha querida cegonha também, Cíntia Santos beijo Cíntia, e ele tá aqui usando o tênis de crochê que a mamãe fez, né, o coixão muito lindo, ficou muito lindo no pé do meu bebezão gente, ele tem um pezão mesmo né, que o tênis é grande, é que ele tem um pezão mesmo, e como ele usa o tamanho, o pézinho dele mede nove centímetros, então geralmente eu faço nove e meio, dez, pra quê? Pra quando pôr a meia não ficar repuxando, não ficar apertado, não ficar feio, né, aqui ó, então vamos trocar esse meninão aqui, esse bebezão lindo da mamãe, né, videozinhos de troca, eu gosto de conversar agora com vocês, eu acho muito linda essa calça que eu comprei pra ele gente, ó, ele é um bebezão, é da Carters essa calça, e ele usa tamanho seis meses, ó, entendeu? Só que a Carters eu acho que é um tamanho pequeno, porque seis meses, sei lá, essa calça é comprida, né, grandona, que esses bebezão lindo, tá muito lindo aqui gente, as pernoca dele, que coisa fofa, a meia eu vou deixar, vou, porque eu vou, tá frio né, o tempo, então, ah, eu tirei a meia, vou deixar a meia, mas eu quero mostrar pra vocês o que ele vai colocar, tá? Deixa eu mostrar aqui, ele vai usar esse bodezinho amarelo que eu comprei liso pra ele, tô pensando ainda, acho que eu vou personalizar, não personalizei, né, ele usa tamanho M de bode, esse bodezinho amarelo, e olha esse conjuntinho lindo da Tigor, gente, que eu comprei pra ele, ó, olha, que coisa mais linda, gente, a calça é mais compridinha, mas, né, olha que coisa linda, ele é um conjunto tamanho, ai, acho que é tamanho, sei lá, tamanho seis meses também, só que esse é MB, ó, MB, M de BB, B, então, mesmo assim, é um pouquinho mais comprido, olha que lindo, gente, o símbolozinho do T aqui, a blusa é toda de moletom com as manguinhas em malha fria, olha que delicado, que fofo, e ainda tem um capuz. Vou mostrar aqui pra vocês, eu vou começar a trocar esse príncipe, que tá todo de azul, esse bode que ele tá usando, ó, depende muito do tamanho, ele usa M, né, mas quando o P é grande, ou o RN muito gigante, ele coloca, cabe nele, a chupeta, bebê, vamos tirar? Vamos tirar essa blusinha, vamos colocar outra blusinha, né, outro bodezinho, mamãe vai tirar aqui, né, vou colocar o lookzinho novo que mamãe comprou pra esse baby, lindo, da pepeta pra mamãe, gente, eu adoro a boca do meu Arthur Nicolas, a boquinha dele é muito linda, gente, olha isso, a boquinha dele, lembra a boca dos twins, eu tô um pouquinho gripada, minha garganta fica incomodando, desculpem, aqui, vamos colocar esse bode amarelinho, depois vamos ver se eu faço um desenho de marinheiro, alguma coisa nesse bode, tô achando ele muito delicadinho, sabe, quando você, um tecido que você acha bom pra desenhar, pra colocar, vai ficar fofo um desenho de ursinho aqui ou de marinheiro, mas quando eu for pintar eu mostro pra vocês, porque eu personalizo o bode pra menininha, né, pra menino eu tô começando a fazer também, porque eu tenho meninos, né, então tô colocando marinheirinho, tô colocando outros desenhos, né, vamos lá, opa, já coloquei o bodezinho, a minha, ele vai ficar com a mesma, né, vamos colocar um pouquinho desse talco aqui da Johnson, ó, miniatura que eu ganhei da minha cunhada, né, falar, foi titia que deu pra mim, né, colocar um pouquinho fica bem cheirosinho aqui em cima, lembrando, gente, que bebê reborn é um bebê delicado, não é pra você, é, você que é criança, que cuida, não pode cuidar de qualquer jeito, não pode colocar talco na, no vinil, né, que é nos bracinhos, no corpinho, no rosto, ele é um bebê, não um bebê comum, então, uma boneca mais detalhada, mais delicada, né, então merece um cuidado muito melhor, porque senão estraga rápido. E eu falo que criança pra ter bebê reborn tem que ser criança que cuida, né, crianças grandes, criança pequena não sabe cuidar, não tem que ter bebê reborn. Pra isso tem as outras bonecas, né, mas vai pra mamãe de cada um, que sabe cuidar, sabe que seu filho é cuidadoso ou não. Gente, essa calça vai ficar grande, eu comprei esse conjunto pra ele, mas que eu me apaixonei, né, mas eu acho que vai ficar grande, vamos ver. Aí vocês podem me perguntar, a que idade você recomenda? Ah, gente, eu acho que a partir dos seis anos, seis, sete anos de bebê reborn. Principalmente os que tem o cabelo implantado fio a fio. Aí tem que ser daí pra cima, porque daí vai ter como cuidar. Se a mãe tem tempo pra ajudar a cuidar, tudo bem, se a mãe não tem, a criança tem que ter um pouco de cuidado. Ai, ficou grande! Tem que ter um pouco de zelo, né, aquelas crianças mais cuidadosas, pra poder cuidar do cabelinho, senão não vai saber cuidar, estraga rápido. Olha o que eu vou usar, de marinheirinho. Eu tô pensando, inclusive, em fazer um desses desenhos aqui no bodyzinho dele. Assim, a âncora, a... Ai, como é que chama isso aqui, gente? Ai, agora eu esqueci o nome. Tem o farolzinho. E esse, não é mastro do navio, esse daqui que gira navio, seria o... Esqueci o nome, pra estar fazendo desenho no body. E de mamãe vai pôr esse aqui. E a gente que é colecionadora, né, se apega tanto aos bebezinhos, que são tão delicadinhos. Olha que gracinha, agora que eu vi, olha isso. Esse, esse casaquinho, ele tem esse fechinho aqui, ó. Que você fecha e desconde o zíper, que fica escondidinho. Olha que fofo. Tá até com as etiquetas, ó. Eu não tirei nada ainda. Ele tem mais roupa nova que eu ainda nem usei. Esse daqui é o quê? Ele é... É isso que eu falei mesmo, é MB, ó. MB, de seis a nove meses. Mas ele fica melhor pro Arthur de três a seis meses, gente. Esse aqui tem punho, então eu acho que não vai ficar caindo. Fica melhorzinho, né, filho? Eu não brinco de boneca. Eu cuido das minhas bonecas, né, os bebês. Eu sou uma colecionadora. A gente que é colecionadora, troca, cuida, limpa, tira foto, faz vídeo, né? Porque gosta. Quem não tem canal, quem não faz, faz vídeo pra si, pra guardar, porque gosta. Gente, mas eu fico muito gato, mãe. Falei, eu fiquei muito lindo. Meu Deus do céu. Ó, vou encaixar aqui o zíperzinho. Mas assim, toda menina que pode, que os pais vê, que gosta, que cuida... Ó, aqui que eu falei, ó. Ó, fica escondidinho. Olha que gracinha, pra não machucar o pescoço do bebê. Olha que legal. Essa roupinha, eu me apaixonei por ela, né, filho? Falei, eu tô muito gatão, mamãe. Toda menina tem que ter um bebezinho. Tem aqueles bebês reborns também, que são... Quando você fala com a cegonha pra fazer, ela coloca peruquinha, porque a peruca é mais firme. As meninas que gostam de beber pra amarrar cabelinho, tem a peruquinha, que daí é mais... Como é que fala? O implante é mais resistente, você consegue amarrar, puxar. Agora, cabelo que é implantado fio a fio, de menino não. Menino você não faz nada. Mas de menina, dependendo se você puxar ou você não pentear com cuidado, ele sai. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. Ai, tô muito gato, mamãe. Falei, eu tô muito gato. Mas eu vou dar uma viradinha aqui embaixo. Depois, acho que eu faço uma barrinha, né? Eu costuro, eu faço uma barrinha aqui pra ele. O tênizinho, eu vou pôr esse mesmo. Ele tá de azul mesmo, eu vou deixar ele com esse mesmo tênis no pezinho, né? E vai ficar uma gracinha. Já coloquei um pezinho, agora pôr o outro, eu amarro tudo junto. Mas é azulzinho, né? Eu não fiz azul escuro, eu não fiz nada azul marinho ainda pra ele. Eu tô pensando, tô comprando novas linhas, né? Então, eu tô fazendo ainda, escolhendo as cores. Aqui, ó. Fica uma gracinha também. Vamos amarrar. Eu gosto de tênis, eu acho super fofo o menininho de tênis, né? Bebezinho. Pronto. E tá aqui. E agora eu vou passar, deixa eu ver se tem perfume. Eu trouxe perfume pra cá? Não trouxe. Bom, mas ele já tá lindo, já tá gatão demais, meu príncipe. Não vou botar álcool aqui, porque senão vai manchar essa roupinha, né? Que a roupinha é azul. Bom, deixa eu ver a câmera pra vocês verem o meu Arthur lindo. Prontinho, gente, olha meu príncipe, coisa má linda de mamãe. Olha isso, gente, tá muito gato. Ai, não é à toa que eu sou tão apaixonada nesse neném. Esse kit é muito lindo, gente. Olha como ele ficou gatão. Falei, esse é o mais gatão ainda, mamãe. Então, o mais gatão. E eu vou dar esse ursinho aqui pra ele, que ele gosta muito desse ursinho que eu comprei pra ele, que veio com a mantinha. E vamos finalizar o vídeo aqui, ó. Aqui, gente, meu Arthur tá linda. E eu vim aparecer um pouquinho no vídeo pra finalizar. Olha, o meu vídeo tá maravilhoso. Tá muito gatinho, gente. Olha aqui. Né, filho? Bom, foi esse o vídeo de hoje, né? O lookinho novo do meu Arthur. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações, tá bom? Pra quando eu postar vídeo, você ser avisado pelo YouTube. E outra coisa, quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá, meu Instagram é Célia Fussi Underline Oficial, conforme tá aparecendo aqui no vídeo. Lá tudo chega primeiro, antes aqui do canal, tá bom? As novidades eu posto lá. E tem a fanpage dos bebês também, que é Célia Fussi Rebornes, tá bom? Um super beijo meu e do Arthur pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tem muita novidade chegando. Amo vocês. Tchau. Tchau. Tchau.